No vídeo de hoje, gente, vai ser tudo ao contrário. A gente vai ser filhos dos pequenos, é isso mesmo. Por exemplo, eu vou ser filha da Clara. A Júlia... Pera. Eu vou ser mãe da Kathleen do Void. Vai ser mãe da Kathleen do Void, que são os mais chatos, ou seja, tadinha da Júlia. O Waze vai ser pai do meu namorado. Gente, vai ser uma confusão, né? Porque a gente vai inverter os papéis. Então deixa muito like nesse vídeo e bora, porque vai ser punk, né? Vou falar de novo aí, vocês fazem um pouco ação. Bora lá, gente, vai ser muito punk, né? Amorzinho, você acha que a gente está em boas mãos, mozinho? Olha, eu acho que sim, mas eu tenho medo, porque uma vez eu fiquei olhando ela e ela não gostou. Eu estou com medo dela descontar tudo na gente. Eu vou ser vó, né? Você sabe que eu nunca te trantei mal, né? Tá. Você me fez comer ovo cru naquele vídeo lá. Não só isso. Muita de cachorro. É verdade. Gente, eu acho que agora lascou, né? Então é isso, gente. A gente está indo lá para o shopping agora. Vamos sumir daqui e aparecer no shopping junto com a Júlia em 3, 2, 1. Pum! Voltamos, meu povo. Já está todo mundo aqui. Agora a gente vai se separar, cada um com uma câmera, porque assim, as crianças vão ter que ser pai dos adultos agora. Estou empolgado para isso? Não estou. Mas a gente vai ter que fazer. Eu estou aqui. Oi, gente. Se inscreva no meu canal. E é isso. Eu e ti adulto. Eu não sei, né? Porque ninguém é adulto aqui. Toma cuidado. Dá a mãozinha na hora de atravessar a rua. Não vou dar. Não sou obrigada. Eu vou ser... Ai, meu Deus. Não dá a mão. Vai com o teu filho. Tem que dar a mãozinha. Mas eu não estou nem conseguindo olhar para trás, mãe. Estou nem aí. Ai, gente. A minha mãe me bateu. Eu estou muito mal. Vamos lá, gente. Eu vou ter que ser filho desse moleque aqui. Moleque não. Deus do seu pai. Você tem zero noção de vida, velho. Você não sabe nem o que é um... Você não sabe também? Gente, chegamos no shopping, mãe. Assim, eu estou morrendo de fome, mãe. Na volta a gente pega um lanche. Mãe, eu vou morrer de fome, mãe. Que cara de bosta é? Por que você está me gravando, mãe? Eu não quero que me grave. Me respeite. A primeira coisa que eu vou querer é uma casquinha, papai. Uma casquinha? É, uma casquinha. Tá bom, filho. Vamos lá, velho. Pai, legal. Pai, legal. Eu quero uma casquinha. Um sanduíche. Um hambúrguer. Um hambúrguer. Um nutback. Não, não, não. Um coco bambu. Só um desses. Só um desses. Casquinha, então. Então, gente, bora lá. Porque agora o vídeo vai começar. A gente vai... E quem vai tomar a câmera sou eu. Porque eu e sua mãe aqui... Ô, mãe, não dá certo isso aqui, não. Gente, eu acabei de receber uma regra aqui que os filhos que têm que assumir a gravação. Graças a Deus, eu não vou ter que gravar e vou ganhar tudo, né, papai? Mãe, o que a gente vai fazer agora? Agora a mamãe, ela vai, sei lá, passear pelo shopping. Eu quero ir no banheiro. Vamos, então, no banheiro. Eu sou uma boa mãe. Que boa mãe é que você deixou fazer xixi, pelo menos. Chegamos, galera. Meu filho está aqui. Papai, papai, eu quero um milkshake. Uma casquinha, uma água, pop sundae. Não, só um, filho. Só um. Só um. Depois você vai gastar com outras coisas, tá bom? Mãe, mãe, eu quero milkshake, mãe. Você vai tomar tudo? Vou tomar tudo, eu prometo. Na última vez não foi assim. Você quer milkshake também? Você é minha irmã, mãe? Não gosto de casquinha, mãe. Eu só gosto de milkshake. Mãe, eu vou me jogar no chão e eu vou fazer trama, mãe. Mãe, minha mãe não quer comprar milkshake pra mim, gente. Mãe, me dá um milkshake, mãe. Por favor. Milkshake. Quero milkshake. Mãe. Milkshake, mãe. Minha mãe não quer me dar. Mãe, 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 para. Mãe, mãe, mãe. Não, eu paro, 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 paro. Eu nunca mais vou te levar no chão. Parei, parei, prometo. Desculpa, mãe. Já chegamos no banheiro. E eu vou ter que ir no banheiro de criança. Você é o quê? Gente. Que ódio. Pai, você vai deixar eu pegar o que eu quiser lá? Não sendo muito caro, sim, né? Então tá bom, vamos lá na loja de brinquedo. Gente, eu tenho o melhor pai do mundo, velho. Segurança falou que não pode gritar. Como é que eu vou fazer trama pra minha mãe agora? Bem certo. E você vai jogar no chão? Eu não vou estar gritando, vou estar me dar batendo. Eu nunca mais vou te trazer aqui. Oi? Eu nunca mais vou te trazer aqui. Por quê? Porque sim. Vou fazer trama, mas você vai ter que me trazer. Vou tentar, ó. Não pode gritar. Ela obedece. Você é mãe, é muito difícil. Vai lá. Eu não sei o que vai fazer. Ai, você tá de zoeira com a minha cara, né? Gente, a minha mãe é muito brava. Muito brava. Eu e minha mãe, gente, a gente acabou de sair no banheiro. Agora eu quero comer doce, tá, mãe? Você me impediu. Eu posso comer doce? Não, não vai comer. Por quê? Ué, porque você já tá comendo doce demais. Você tá muito sem educação. E acabou. Minha mãe foi embora e me deixou aqui sozinha. Tá bom, filho. Chegamos na loja de brinquedo. Agora que brinquedo você vai querer? Eu já sei. Pode ser muito caro, tá? Por quê, papai? Eu já falei com você que não sobrou muito dinheiro, tá bom? Tá bom. Eu vou de alguma maneira. Eu vou pegar uma coisa baratinha, tá? Tá bom, filho. Ah, mãe. Ah, mãe. Oi. Mãe. Eu quero milkshake, mãe. Não, vai ser casquinha. Milkshake, mãe. Não é casquinha. Milkshake. Amor, me ajuda. Não dá pra gritar. Eu sou sim, mano. Não vou ser mais de amor. Minha irmãzinha, me ajuda. Eu não posso gritar. Mãe, eu tô grávida. Você pode. Que vida injusta. Vão na frente. Por quê? Vai que alguém quer coisa pra vocês. Não. Mãe. Vai na frente. Mãe, por que? Agora. Vai na frente. Vai na frente. Mãe, eu sou o irmão mais novo. Por que você não bate nela e você bate em mim? Ela tá grávida. Como eu sou a mãe, eu posso ir aonde eu quero. Mas eu não vou te acompanhar, porque eu não quero ir aonde você quer. Então você fica sozinha. Mãe, eu não vou ficar nessa loja. Eu não gosto de ficar comprando esses produtos. Eu não vou ficar aqui. Eu sou a mãe. Eu que mando aqui. E eu não sou obrigada a ficar aguentando o filho meu, que é chato da caramba. Então, tchauzinho. Fica aí sozinha. Mãe, a Catherine é adotada, né? Não. Você que é. Ela é a mais velha. Você que é adotada primeiro. Os dois são adotados. Mãe. Como é que é, mãe? Vocês são adotados. A gente é adotado. A gente é adotado. Então, se a gente não é irmã de verdade, a gente vai ficar gentinho. A gente pode ficar junto. Gente, ela tá muito chata como mãe. Então, eu vou fingir que tô pegando birra pra ver a reação dela. Aqui, papai. Eu quero esse aqui. Tá. Qual o valor? Ah, esse aqui é só R$400. Não, filho. Não dá, não. Não. Mas é baratinho. Não, ó. Vamos ver uma aqui, ó. Qual é a mais barata? Ó, essa aqui já dá, ó. Por quê? Hã? Sem pila, filha. Essa já dá um pouco. Mas essa é feia, papai. Tá, mas você quer a arma pra tirar ou por bonita? Por bonita. Tá, mas daí lascou, né, so? Bom, meu filho falou que ele vai querer só um carrinho, né? Tipo, sei lá, um assim, ó. Né? Então, acho que vai ser mais de boa, né, gente? Vai ser mais barato. Eu não vou sair do chão. Não vou. Então, você que passa, vem cair. Porque eu não vou passar, não. Eu nem te conheço. Esse é o primeiro vídeo longo do YouTube que estamos casados. A gente tá casado. Gente, pra quem não sabe, peraí. Pausa aqui, mamãe. Peraí, rapidão. Gente, pra quem não sabe, esse é o primeiro vídeo que a gente tá postando que a gente realmente tá casado. Literalmente. E aí eu tenho que virar irmão dela? Não gostei. É a vida. Você é uma péssima mãe. Chata. Você é que me obrigaram a ser mãe de você. Você acha que eu queria ser mãe de você? Jamais. Vem, eu tô ficando muito triste. Muito humilhada. Papai, eu quero essa Lamborghini aqui. Essa Lamborghini ali? É. Essa amarela aqui? Essa aqui. Quanto que custa, filho? Papai, é só quatro mil reais. Só quatro mil reais? É o meu salário, filho. Você tá ganhando bem, então. Mãe, eu tenho a festa do Juninho pra ir, mamãe. Ah, então vamos entrar. Escolhe uma roupa pra mim? Mamãe, escolhe uma roupa pra mim? Eu não sei onde ficar. Por favor, mãe. Ô, mãe, pega uma roupa bonita. Vai comprar? Eba. Mas tem que ter algo barato, né, gente? Por quê, mãe? Eu gosto de roupa cara, mãe. Tem uma azar aqui, mãe. Vem comigo, mãe. Não, do jeito nenhum. Por quê, mãe? Essa eu acho que já é boa, já. A minha mãe fez as compras dela aqui, gente, e não comprou nada pra mim. Ué, você quer o quê? Você não pediu nada? Ah, mas se você pedisse, eu também não ia comprar nada. Você vai ser uma péssima, mãe. Ué, eu não tenho idade pra ser mãe. Gente, agora que eu comecei a entender o porquê que eles falavam não pra mim, meus pais, velho, mano, os trens é muito caro, velho. Vamos fazer assim, filho? Escolhe um carro mais barato que o pai compra, tá bom? Mas eu queria aquele, ele anda sozinho. Mas não dá, filho, é muito caro. Tá bom, vamos pegar o mais barato. Gente, minha mãe agora vai escolher uma roupa pra mim ir na festa do Juninho, né, mãe? Sim. Uma roupa bem elegante, assim, eu quero ficar bem chique pra essa festa. Gente, eu tive uma ideia. A minha mãe, ela foi pra longe, eu vou correr pra loja de brinquedo e eu quero ver a reação dela. Mãe, mãe, você vai filmar a reação dela. Toda mãe detesta filho nas lojas de brinquedo. Eu não vou ser um filho tão chato também, né, gente? Eu vou concordar com o meu pai em pegar alguma coisa mais barata, velho. Isso aí, agora eu gostei. É, ô mãe, isso aqui não é roupa de menino, não, mãe. Eu só procurando, eu aprendi. Ah, tá, é porque você falou que era César aqui, eu ia falar, mãe, isso aqui não vai combinar muito pra festa do Juninho, não. Gente, eu vou sair correndo na loja de brinquedo e eu vou ver a reação da minha mãe, vamos ver. Você tá ficando louca? Eu saí correndo, você não deixando nos lugares que eu quiser, então eu vou correr. E quem vai pagar? Eu achei isso aqui muito bonito, você tem cara de ser colorida. Eu não vou usar isso. Você confia em mim, enfim. Não. Eu vou comprar do mesmo jeito, você vai vestir isso aqui. Não vou. Eu acho que a coisa mais chata é ficar esperando a gente escolher brinquedo, não, não é de brinquedo. Aí eu prefiro muito mais comprar produtos préficos, que é bem mais útil do que brinquedo. É, eu acho que vai ser vivo. Eu acho que vai ficar ótimo, vai ficar perfeito. Nossa, eu amei essa camiseta, amor. Opa, quer dizer, irmãzinha. Veste você, então. Esse aqui, papai. Esse aqui? É. Tá bom. Quanto que custa, filha? Só seis mil. Vamos embora. Vamos embora, moleque. Bora, bora, vamos, vamos. Não, não, pai. Como assim? Não, vamos embora. Por quê? Seis mil? Eu já xinguei você por causa do quatro mil. Agora você me arranja o de seis mil. Por quê, pai? Você quer me falir mesmo, né, Zé? Vamos embora. Não. Eu quero, eu quero. Não, vamos embora. Agora. Para de fazer bem, moleque. Vamos embora. Tá bom. Antes que eu chame tua mãe. Você não vai escolher. Se eu não vou escolher, você também não vai. O dia em que você tiver sua filha, você vai escolher. Agora eu que sou sua mãe, eu que vou escolher. Ah. Tomou seu irmão da mamãe. Vai ficar sem videogame também. Eu vou falar com ela o que você fez ontem. Não, ó mãe, não fui eu não. Eu não fiz isso não. O que você está fazendo aí? Eu vou escolher um brinquedo, porque eu sou criança, mãe, e eu quero brinquedo. Eu quero isso daqui. Não sei o que que é, mas eu quero. Porque eu quero, eu sou criança. Você vai usar? Não, mas eu vou... Então para o que eu vou comprar? Eu quero. Ó mãe, o que você está vendo aí, mãe? Para você, filho. É de dinossauro. Se lascou. Eu vou de cueca para a festa do Juninho. O que foi, mãe? Quando eu era criança, eu queria muito isso. Quando você era criança. Espera. É quando eu era pequena. Não, espera aí. Você não é criança, né, mãe? Você é minha mãe. Aham, eu sou muito adulta. É, na minha época, passava anúncios desse brinquedo. E aí eu queria o brinquedo. Tá bom, filho. E agora? O que você vai querer? Tá, se a gente não pode comprar brinquedo, a gente pode brincar nos brinquedos. Depende do valor, tá? Mas vamos dar uma olhada. Mas o brinquedo é mais barato, papai. Tá bom, então vamos olhar. Vamos olhar? Vamos. Beleza. Meu Deus do céu. Olha a vergonha que minha filha está fazendo eu passar. E ela também. Tá bom, filho. O que você vai querer fazer aqui? Eu quero ir naquele brinquedo lá, papai. Qual dos dois ali? O de dar soco. Tá bom. E aí eu vou imaginar que é a sua cara, porque você não me deu carrinho. Mamãe, eu não sei andar nessa escada volante, mamãe. Você tem que me pôr aqui, mamãe. Se viram? Vamos lá, gente. O papai deixou gravar aqui, por conta que tá muito barulho aqui. E o meu pai, ele fala um pouco baixo. Ele não sabe falar alto. Mas isso é bom, porque ele não vai saber falar, não. Então, papai, grava eu dando soco aqui. E quanto você acha que eu vou bater ali no negócio de seca? Você não passa nem do duzento. Então, gente, a mamãe já escolheu a roupa que a Kathleen vai pra festa do Joãozinho. Eu também já sei a roupa que eu vou, que eu vou de cueca, obviamente, né? E, mamãe, eu continuo com fome, mamãe. Vamos ali comprar aquele sanduíche natural que tem ali? De seis e noventa? Natural? Quero burguer e pingue, mãe. Mãe, mãe, mãe. Para de falar. O que você quer? Não, eu acho que ali tem uma roupa ótima pro Cauã. Deixa eu ver. Não, não, não. Eu já escolhi minha cueca já, truta. Eu vou de cueca disso. Você vai colocar outra roupa. Olha, gente, o meu look de criança. Eu tô com essa sainha aqui que eu achei que super combinou. Veio a pulseirinha, o colarzinho e o meu sutiã. Não mostra, mãe, meu sutiã. Que vergonha. Gente, vou confessar pra vocês que eu tô amando ser criança. Mano, é muito legal, né, mãe? Eu não tô com essa sainha de você sendo criança, porque você tá fazendo eu passar mico. Então vai lá, filho. Pode ir? Vai. Ó, vou ver. Passei de duzentos, papai. Eita! Eita, eita, eita. Filho, você passou o recorde. Respeita o pai. Respeita, não, respeita o filho aqui. Filho, eu acho que a mamãe errou um pouquinho de escolha, então eu acho que você vai com isso aqui. Ah, eu achei ótimo. Eu adorei, eu acho que ele vai ficar muito boníssimo, mamãe. Leva pra ele, eu vou levar. Não era pra ela, não? Você falou que era pra ela. Não, ela falou que era pra você, né, filho? Pra quem é? Pra você, filho. Pra mim? Sim. Ô, mãe, vai por mim. Eu prefiro de cueca do que com essa roupa aí. Mamãe, eu acho que minha irmã vai ficar linda. Vai ficar, uai. Eu não sou seu irmão, sou adotado? Não, pera. Agora chegou a hora de eu e mamãe a gente comer. E eu quero comer cacau show. Não, você primeiro tem que comer alguma coisa salgada e depois comer o doce. Eu quero o doce primeiro. Na volta a gente come. Mãe, olha o que eu achei ali, cacau show. Por favor, mãe, por favor. Você não vai comprar. Por favor, por favor. Ô, mãe, que tipo de mãe deixa comprar as coisas e tem que pagar com o dinheiro do filho? É a mãe que deve pagar os negócios. Eu já sou aposentada. Você tem que pagar pra mim. Melhor ainda. Você nem precisa trabalhar pra receber. Gente, eu acho que é assim, ó. Ô, mãe. Eu já paguei a compra que você não quis pegar pra mim. Então, tipo assim, acho que pelo menos você tem que segurar, né? É. Eu sou tão pequeno e tão frágil. Ô, meu Deus. Não tenho força para carregar as coisas, mamãe. Você tem que fazer por mim. Deixa eu ser chato, vai. Eu tive que comprar pra essa menina e não ficar no churro. Doce, doce. Vou comer tudo sozinha e não vou te dar. Eu que cabe, você não pode falar nada. Ó, a minha mãe fica falando de mim e olha como a bonita tá. Comendo, mas corte. Me dá aqui, mãe. Eu acho inaceitável a mãe dar uma roupa daquelas pros filhos e aí vira escolher roupa bonitinha e tal. O que que tá acontecendo? É injustiça. As mães devem se doar, entendeu? Elas têm que amar os filhos, têm que dar o melhor para os filhos. Se você não acha que eu tô carregando os sacolos por você, eu tenho que me dar atenção também, né? Ô, mãe, ô, mãe, ô, mãe, ô, mãe, mãe. Oh, mãe, 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 mãe. Vamos, mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Oh, mãe, 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 mãe. Para! Oh, mãe, mãe. Eu quero ver esse filme. Não. Não vai nada. Por que não? Por que eu não vou ver esse filme? Porque eu sou sua mãe. Caga culpa, o que tem se ser minha mãe? A gente quer assistir, mãe. E quem quer ver esse filme, eu também quero ver filme. Nenhum dos mães vai assistir. Por que, mãe? Nenhum vai assistir. Por que não? A saia dele é pulha, filho. Se não tá ligando. Olha isso. Mano, a saia é pulha, poripã, meu. Não, peraí, peraí, peraí. Olha aqui. Você é a mãe da minha amiga. Você não pode bater o sapo. Não me bate, mãe. Você tá batendo na minha amiga? Eu vou denunciar você, viu? Mãe, faz alguma coisa. Ela é a minha nova mãe, gente. Porque a minha mãe é muito chata. Cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Essa é a minha mãe. Dá licença, sai, mãe. Ai, tô fofo. Bom, gente, jogamos aqui. E o filhão aqui ganhou, papai. Você é ruim em tudo, papai. Você é ruim em tudo. Eu ganhei de quantos que eu ganhei? Não sei. Não deu tempo de eu contar. Nem eu. Então foi muito... Quero sorvete, 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 queremos sorvete, queremos sorvete, queremos sorvete, queremos sorvete, queremos sorvete. Aí, filho, acho que já tá bom por hoje, né? Vamos voltar pra casa? Não, como assim? Voltar pra casa já? Eu quero comprar algumas roupas pra mim. Mas esse já tá bonitão, olha. Não, mas eu quero outras. Pra cá. Mas você é meu pai, você vai ter que me dar. Quem disse, moleque? Aqui, mãe, ó. Toma, amiga. Toma, amiga, você vai ter que comer sim. Eu não gosto dela. Ai, gente, para de comer meu sorvete. Mas se você quiser, você compra o seu. Só tô olhando essa meleca, hein? Acorde. Só tô olhando essa meleca aqui, ó. Aparecendo um vômito. Eu, hein? Eu gosto. Agora, gente, eu quero ir pra casa descansar, ver desenho. É isso. Eu também. O problema é seu, amiguinho? Então, gente, esse foi o vídeo. A gente fica por aqui. Já fomos pais. Espera aí. Espera aí. Eu acho que eu tenho umas pendências pra resolver com você. Como assim pendências, Julia? Ah, pelo amor de Deus, Julia. Lembra de quando você me fez com aquele bifinho desafio do desenho? Não. Eu acho que nem o pessoal do canal lembra. Né, pessoal do canal? Todo mundo lembra. Tá, e o que você quer fazer? Fazer você comer um bifinho de cachorro. Eu não sou obrigado a nada? Você vai sim. Por quê? Você vai. Por quê? Porque sim. Porque eu sou sua mãe. Argumento válido. Vai, vamos comer ração de cachorro. Cá estamos, gente. Isso é válido? A minha mãe tá querendo fazer eu comer ração de cachorro. O que é isso? É petisco de cachorro. Ah, mas tá bom demais isso daí, Wai? Isso é um petisco. O quê? Não, mas tá muito fácil. Com você, então. Não, não dá pra você, tio. Você escova o dente e passa um listerino? Por quê? Eu não vou te beijar, não. Você não me ama mais? É cachorro. Você casou comigo e você quer terminar? Não. Eu gosto da minha saúde bucal. Esse amor, bem, que você adora bem. Ou pode comer aquela beija assim. Beijinho? Não, você tem que me dar na boca. Você é minha mãe? Hã? Eu sou filho. Ah, que delícia, mamãe. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia o meu canal pra todos os seus amigos. E se você não gosta de mim, envia pros seus piores inimigos. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, porque a gente tá quase chegando a 9 milhões de inscritos. Agora eu vou sumir. Oh, meu Deus, pra onde ela foi? Ai, o pessoal não aguenta mais isso. Tchau, tchau.